Estão fazendo o que aqui? Mandando perguntas e ele vai responder, porque hoje é segunda-feira, hoje é dia da gente falar de signos, hoje é dia... Ih, tô vendo, você não trouxe, Tarou? Trouxe! Boa tarde! Trouxe sim, boa tarde! Tudo bom? Vai entrar já já, tudo bem e você? Vamos começar com os signos, depois ele vai abrindo as cartas aqui pra vocês. Então, como é que vai estar a nossa semana, por favor? Vamos começar a falar pra quem é de Aries. Vamos lá, você que é ariano, fique atento pra não se precipitar nas coisas nessa semana. Deixe elas fluírem naturalmente, até pra que você não as atrapalhe. Tome cuidado com rompantes, explosões emocionais e tensões também. Cuidado pra não entrar em conflito aí com as pessoas. Tente ser mais diplomático, a lua tá passando pelo seu signo e deixando você muito emotivo. Se policie. Policiamento touro, pra quem é de touro agora? Os taurinos também vão receber a visita da lua a partir de quarta-feira, então vai ser preciso cuidar aí das emoções. Tome cuidado com a alimentação também, pra que não seja muito excessiva, tá? Não exagere. Agora você vai sentir muita vontade de curtir mais a casa, a família, fazer programas caseiros, né? Assistir uma série, receber visitas. E invista nisso que vai fazer muito bem pra você essa semana. Maravilha. Pra quem é de gêmeos agora? Os geminianos passaram por um periodozinho tumultuado, mas as coisas prometem melhorar nos próximos dias, viu? A vida tá te convidando e os astros também a ficar mais atento com as suas administrações. Invista na sua saúde financeira. Cuidado com dinheiro, busque adotar medidas que possam auxiliar você no trato financeiro, tá? Bom período pra programar viagens, estudos ou concurso. Caso esteja planejando algo nesse sentido, se dedique ali a se inscrever e se preparar pra fazer algo assim. Um concurso, tá? Os astros favorecem. Maravilha. Horóscopo da semana aqui com o Edu Scarfone, já já tirando cartas pra você, que vai mandar aqui pro nosso 96487-4908 a sua pergunta. Agora pra quem é de câncer, meu querido? Chegamos neles, os cancerianos, que estão num bom momento pra investir em bem-estar. Então é a hora de você olhar mais pra você, de você ver o que você pode fazer pra melhorar o seu dia a dia também, se organizar mais, preservar as suas energias, se cuidar. Os astros estão pedindo isso. Câncer pode ficar um pouquinho irritado com quem tentar atrapalhar a programação deles esta semana. Então estão se programando, vendo aquilo que eles pretendem fazer. Se alguém entrar na linha tentando atrapalhar, isso pode irritar um pouquinho os cancerianos. A semana é boa, então, pra bem-estar e também pra coisas ligadas à tecnologia, viu? Que possam favorecer o dia a dia, como aplicativos, aparelhos tecnológicos, coisas que possam ajudar na limpeza, organização da casa. Os cancerianos que focarem nisso terão favorecimentos também durante a semana. Muito bem. Agora eu quero saber do meu leão. Chegamos nos leoninos. Patuque é leão também, né? Claro. Exatamente. Vênus ainda está nesse signo. Vênus é o planeta do amor. Então está favorecendo a paixão, está favorecendo a sedução, a vida social também. E os astros pedem pra você que é leonino que você continue se dedicando às suas metas. Não para não. Pega os próximos dias e vai com tudo em torno do que você deseja. Agora o que você vai perceber é que a partir de sexta que o sol sai do seu signo, você vai perceber também a lua minguante. Tudo isso vai forçar você a desacelerar um pouco. Então você vai precisar de uma diminuição do seu ritmo a partir de sexta-feira. As circunstâncias todas vão te convidar até pra isso. Mas até lá, fica firme aí nas suas metas, né? E foca nos objetivos. Muito bem. Daqui a pouquinho tem mais signos e também tem as cartas que o Edu vai abrir pra você. Eu quero mandar um... Ah, depois eu vou te dar um... Ganhei um bolo do Edu, ganhei um bolo maravilhoso também. Ah, é? Da Silvia. Silvia Apácula, um beijo pra você, pra Cleusa. Muitíssimo obrigada pelo bolo lindo que vocês me mandaram agora de manhã. O aniversário foi na sexta, mas a gente continua comemorando, tá bom? Isso. Vai lá. Pronto, a mesa está posta. Agora, nossa mãe do céu, começou. Começou a loucura aqui. Vamos lá, vamos tentar pegar uma pergunta aqui. Vamos lá. Estou ligadinho pra te ver, Olga. Adoro o programa. Tenho um processo trabalhista. Estou três anos na justiça contra a empresa. E não sai nada. Pelo amor de Deus, me dê uma luz, Edu Scarfone. Vamos ver. Não tenho data aqui dele, não tenho nada. Não mandou, né? Não. Então, gente, sempre manda a data pra gente, a pergunta objetiva. Olga, eu não estou vendo essa situação ainda clareando, né? O tarô não me mostra aqui ainda uma vitória, não mostra nada clareando. Está mostrando as coisas um pouco empacadas. Então, acho importante aí direcionar bastante energia, orações. É carta de perda financeira. Então, acredito que a pessoa esteja precisando muito, contando com isso pra outras coisas. Mas, infelizmente, eu não estou vendo avanço nesse momento. Então, faça rituais, mentalizações, pedidos, né? Pra tentar transformar essa situação. Aqui, 21 do 3 de 88, a Karen. Ela diz o seguinte, que ela quer saber sobre o amor, quer saber sobre a vida em geral, que está meio parado aí, né, amiga? Vamos lá, Karen. Vamos ver, Karen. 21 do 3 de 88. 21 do 3. Ih, está parado mesmo no amor. Não estou vendo movimento nenhum. Está bom, assim, para a saúde, para a vitalidade. Mas eu estou vendo uma tendência a ela ficar um pouquinho negativa. Pelo fato de as coisas não estarem acontecendo. E quando a gente fica negativo, fica para baixo, daí que nada acontece, Olga. Então, é importante, né? É que ela mude esse padrão energético. Tenta cultivar alegria, foque em fazer coisas boas, que deixem você para cima. Que uma vez que a gente está mais alegre, mais entusiasmado, a gente atrai coisas melhores também. Agora que eu estou vendo essas velichas bonitas, rosa, verde, amarela e branca, para o que é? Ritual para a sorte, Olga. Muita gente, né, não teve um ano legal. Resta ainda alguns meses, né? Temos quatro aí pela frente. Só quatro meses, né? Quatro meses, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Quatro, pois é. E daí a ideia é que a gente atrai a sorte para esses próximos quatro meses, né? Aqui é só boa energia. A gente só quer boa energia para compartilhar com vocês. Agora, peraí, cadê a pergunta que estava separada aqui? É o seguinte, é a Priscila Aparecida, nasceu no dia 21 de agosto de 82. Ela quer saber sobre a mudança dela para Paraíba. Está mudando para Paraíba, minha linda? Priscila Aparecida, Domingos de Moraes. Uma Leonina. Eu estou vendo que ela vai precisar fazer alguns sacrifícios, né? Então, ela está nessa fase, aparece o arcano dos sacrifícios. Às vezes, a gente tem que deixar algumas coisas, né, para trás, né? Para a gente poder seguir aí para a vida nova, fazer alguns ajustes. Mas, na sequência, vem arcanos muito bons, viu, Priscila? Então, se mantenha bastante otimista que esse arcano que veio aqui fala de vida nova. O As de Copas, né, é o número um. E Copas é sempre um naipe bom. Então, o número um, novos inícios que vão entusiasmar você bastante, viu? Agora vamos para a Juscelia Bento da Costa. Um beijo para você, minha linda. Ela nasceu no dia 14 do set de 69 e ela pergunta sobre a vida em geral. Tá, vamos ver. Dá uma geral aí do Scarfone na vida da Juscelia. Canceriana, vamos ver, saúde, finanças, a mente, o emocional dela. Dá uma olhada, Juscelia. A saúde boa, passando por uma renovação, tá, da saúde, da vitalidade. Agora, no aspecto material, eu estou vendo as coisas um pouquinho congeladas, viu, Juscelia? É importante ser bem cuidadosa com o dinheiro e adotar alguma medida que vise uma melhoria, tá? Até emocionalmente, consigo mesma, eu vejo ela bem. Mas em dois setores que são muito importantes para a gente, que é a parte do dinheiro e do amor, está um pouquinho conturbado, viu, Juscelia? Então, assim, eu vejo você bem consigo mesma, com a sua saúde, com as suas emoções, mas eu não estou vendo você feliz da vida aí nas próximas semanas com relação a dinheiro e amor. No entanto, a gente tem um ritual para a sorte daqui a pouquinho, então peça também por bons fluídos, né, nesses dois âmbitos da vida, que são bem importantes para todos nós. Daqui a pouquinho mais cartas, agora a gente vai falar para você que é de Virgem Horóscopo da Semana aqui, com o nosso querido Luiz Carfão Libra agora. E Virgem Libra e Escorpião, nesse bloco, mais três signos para você. Bom, vamos falar então com os virginianos, né, que já estão aí com a presença de Marte no signo deles desde o final de semana. Marte representa energia, força, potencial energético, disposição. Então você vai se sentir muito mais disposto ao longo dos próximos dias. Não para nisso, porque Vênus, que é o astro do amor, vai ingressar no seu signo na quarta-feira. Então você vai ter uma boa semana para se cuidar, fazer coisas pela autoestima, aparência, tudo que possa favorecer mais o seu visual. Então energia e também um bom momento para você cuidar da autoestima. Muito bem. Agora para quem é de Libra? Libra está num bom momento para cuidar da saúde, viu, Librianos? Atente-se com o que você anda comendo, com a alimentação, com os seus hábitos. E outra coisa também, toma cuidado com o seu ritmo excessivo no trabalho, viu? Trabalho é bom, é importante, mas não é só isso. Os astros estão convidando você a direcionar melhor as suas energias para os vários setores além do trabalho. Outra coisa também é que Libra valoriza muito outro, mas é hora de você olhar um pouco mais para as suas necessidades. Foque em você. A gente fechou esse bloco? Não, tem escorpião, né? Chegamos neles, escorpianos, que estarão com bastante criatividade e inspiração nessa semana. Isso vai favorecer principalmente a vida profissional. Aliás, você vai estar um pouco mais empolgado com os seus projetos, com as coisas que você quer fazer, seja no trabalho ou seja em projetos paralelos também. Então foque nisso, mas evite comentar com as pessoas aquilo que você está pensando em fazer, quais são as suas metas, porque às vezes, né, existe uma tendência aí, aquele balde de água fria energético que você pode levar do outro. Então, né, bico de siri, guarde para você as coisas, mas foque no trabalho e nos projetos. Daqui a pouquinho mais signos para você e mais cartas do tarô. E que a gente sabe que resolve. Agora vamos falar para... Eu me perdi aqui, eu me confundi, porque eu fazia de três em três, mas aqui agora ficou dois em dois. Vamos fazer Sagitário e Capricórnio agora. Isso aí, chegamos neles. Sagitarianos vão notar um pouquinho de obstáculo aí no dia a dia, principalmente no que se refere a trabalho e também a vida material. Não é que as coisas não estarão fluindo para você, elas até estarão, mas talvez não da forma como você gostaria. Então é importante você ser paciente e cauteloso no trabalho e nos negócios de um modo geral. Vamos falar para quem é de Capricórnio. Chegamos neles, estão num bom momento, um período aí de poder pessoal, de mais reconhecimento, seja na vida pessoal, no dia a dia, seja no trabalho, né, as pessoas estarão reconhecendo mais você, te respeitando, sua linha de pensamento, a sua forma de conduzir as coisas. Você vai transmitir também conhecimento de causa das coisas, naquilo que você se propor a fazer. Então vai ser um período de credibilidade. Com dedicação e persistência, que é a sua palavra-chave, as adversidades que você estava enfrentando, elas começam a ser transformadas. Boa semana para você. Boa semana, gente. Aqui travou a minha vida. Travo. Deixa eu pegar uma aqui. Socorro. Tem alguém gritando socorro. Vanilda, eu gostaria de saber se eu vou me casar um dia. Nasci no dia 7 do 12, de 63. Quero saber se eu vou receber um dinheiro que está no forno. Olha quantas coisas que ela tem para resolver. Sonhei com chocolate e viajar, e viagem. O que significa? Como é que a gente interpreta sonho, você sabe? Sim. A gente tem que sempre dar uma analisada no símbolo, né? Que aparece no sonho. Mas lembrando que mesmo que a gente fale da simbologia, o sonho, ele tem uma tradução para cada pessoa de acordo com o momento dela. Por exemplo, ela sonhou com chocolate, né? O chocolate sempre fala de um desejo por coisas mais doces na vida, por momentos mais doces, de alegria e de amor. E ela vai casar? Não vejo casamento. Não? Não, por hora não. Vamos fazer ritual para o amor aí para melhorar. E o dinheiro ela vai receber? Dinheiro, sim. Dinheiro tem melhorias para ela. Uma resolução que ela está precisando vai acontecer. Bom, então é o seguinte, né? Lá vem o meu amigo, Juarez. Cheguei! Chegou! Agora vamos falar para você que é de aquários. E já, já eu vou responder. Eu não. Eu já vou clicar aqui para ele responder mais perguntas aí. Chegamos em você que é aquariano, né? Tome cuidado com a comunicação essa semana. Pode haver falhas de comunicação. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, fala que entendeu e quando for ver não entendeu nada. Então fique atento com isso e para evitar também algum mal-estar com colegas ou com pessoas do seu dia a dia. Você vai precisar de um pouquinho de paciência, força para recomeçar também nessa semana, muitos aquarianos estarão vivendo recomeços em algum setor da vida. Agora algo bom é que a sua vitalidade estará fortíssima, super em alta. Agora para fechar o peixes, né? Exatamente. Último signo do zodíaco. Piscianos, para você a mensagem é bem clara. Não ceda às pressões que o outro pode proporcionar para você. Que as pessoas, as situações, fuja um pouco de ambiente de pressão. Não deixa isso te desestabilizar internamente, tá? Você é muito emocional e às vezes o ambiente acaba fazendo muito mal para você, principalmente nesse tipo de circunstância. Então saiba sair de cena quando for necessário. E busque ficar mais próximo das pessoas que demonstram carinho de verdade por você, afeto, amor, preocupação e zelo. No dinheiro seja cuidadoso ainda, viu peixes? Muita atenção. Muita atenção. 18 de 1 de 73, ela está desempregada e quer saber se ela vai conseguir arrumar emprego logo. É a Cleide, um beijo para você. Cleide, boa sorte aí, tomara que a resposta seja boa. Vamos ver. Tem trabalho novo para ela, sim. Veio cartas de ouros aqui, que são muito boas para a prosperidade. Entre elas, essa criança que é um pagem de ouros. Então isso aqui representa vida nova, no contexto material de trabalho. Criança, nova oportunidade. E ouros de trabalho, de dinheiro. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte para você que está mandando a sua mensagem aqui. Tomara que a próxima eu pegue para você. Vamos lá? Vamos tentar pegar uma aqui? Vamos. Vamos lá. Pode ir mostrando aí. Eu vou dar uma clicada aqui. Vamos ver se dá... Não, abriu. Consegui abrir. O Alis Pereira Santos, 7 do 4 de 93, faço meus estudos de tarô a tempo. Eu gostaria de saber se conseguirei me desenvolver como tarólogo. Que legal. Muita luz para vocês todos. Olha que legal. O Alis Pereira Santos, 4 do 7 de 93, ele nasceu. Ótimo, vai ser meu colega aí. Um futuro tarólogo aqui, quem sabe, hein, Edu? Exatamente, que legal. Olha, continua se dedicando. É importante você tomar cuidado para a sua mente não te confundir muito com relação à interpretação das cartas. Porque cada carta representa uma infinidade, né, de sentidos e de palavras-chave. Eu estou vendo aqui que tem uma necessidade de você se guiar também pela intuição. Não só pela interpretação racional, mas coloca a intuição em cena também. Talvez esteja faltando isso para você. Muito bem. Tu me espera aqui que eu já volto. Isso. Eu preciso. Tu precisa. Ele precisa. Ah, importante. Nós precisamos. Nossa, quanto tempo que eu não conjugava um verbo. Aí a gente volta lá para a sala de aula, né? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Ritual para trair sorte. Sorte em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Na vida amorosa, financeira, profissional. Saúde. Saúde. Tudo isso. Ensina para a gente, vai. A gente vai precisar, Olga, de um trevo de quatro folhas. Se a pessoa não conseguir ele mesmo, a folhinha dele, né? Muita gente tem plantado. Mas se não, a gente pode imprimir como eu fiz aqui. Ou se não, pegar um amuleto, tá? Segura de novo para o público ver em casa. Olha só. Na internet tem. Na internet tem. Você pega e imprime o trevo. Exatamente. De quatro folhas. Isso. No Google mesmo. Tá. Quem quiser, pode pegar um amuleto como esse aqui. Olha que bonito. Aqui nós temos um trevo de quatro folhas também. Porque daí a pessoa pode carregar consigo. Tá, mas se ela não tiver isso. Se não tiver, pode ser impresso. Daí não tem problema. Só o impresso. Só o impresso. É o suficiente. Vamos ver que a pessoa não tenha isso aí. Não tem problema. Vai pegar a folhinha, vai imprimir e vai fazer o ritual com essa daqui impressa. Então tira o cordão. Isso. Porque as pessoas podem não ter o cordão. Exatamente. O que nós vamos fazer agora? Fazemos aqui com o símbolo da sorte, né? Nós vamos precisar de uma vela verde, representando a saúde. Sorte na saúde. Vamos colocar... Verde escuro esse, né? Verde escuro. Vamos pôr aqui do ladinho, tá? Do nosso trevo, em uma das folhinhas. Então anota aí. O verde representa a saúde. Saúde. Exatamente. Porque sem saúde também não adianta nada. Não adianta, né, Olga? O que adianta ter sorte se a gente não tiver a saúde, né? Daí na sequência, uma vela amarela representando dinheiro e trabalho também. Dinheiro e trabalho. Vamos colocar aqui na outra folhinha do nosso trevo, pra gente ter sorte no trabalho, nos meses finais do ano, uma vela rosa, pra gente ter sorte no amor, não nos falte amor, sedução, e uma vela branca, que a pessoa vai pensar em um desejo específico que ela queira e que ela quer sorte, direcionar sorte pra isso. Então vale qualquer coisa aqui, desde que seja algo bom pra você, não afete ninguém, né? Claro. Você vai mentalizar e vai pôr na vela branca. Tá. Em seguida, a gente vai precisar de canela, que representa o elemento fogo, pra dar o fogo aqui pra todos esses desejos, né? Dar a vida, o fogo da vida, pra que as coisas aconteçam, e um pouquinho de louro em pó, representando a vitória e o sucesso. Mas eu vou pôr isso onde? A gente vai misturar os dois na palma das mãos, e daí, à medida que a gente for acendendo cada uma das velas, a gente lança uma pitadinha na chama da vela. Então nós precisaríamos acendê-las, né? Podemos, mas mostra como que a gente polvilha a vela. Isso. Ele pegou um punhadinho de louro moído e canela. Punhadinho da canela, exatamente. Aí você vai polvilhar na vela. Todas elas? A gente vai lançar na chama, na própria chama. Ah, daí eu acendo a vela e jogo na chama. E daí você joga na chama. Então vai sair umas faíscas bem bonitas, e você vai fazer isso na verde pedindo por saúde, na amarela por dinheiro. E trabalho. E trabalho, importante. Na rosa, por amor. Pode ser amor não só de relacionamento amoroso, mas também na sua família, se tiver um clima ruim. E aqui na branca, para que um desejo se manifeste. No final, você pode ser lá dizendo algo do tipo, Se sorte é o que eu desejo, que se faça o que eu almejo. Que assim seja, e assim se faça. Pode falar até quatro vezes se quiser, né? São quatro intentos. Se sorte é o que eu desejo, que se faça o que eu almejo. Se sorte é o que eu desejo, que se faça o que eu almejo. E deixa as velas queimarem até o final. Prontinho. Qualquer dia da semana? Quarta-feira é um bom dia. Quarta-feira. Quarta-feira é um bom dia. Já já tem mais. Agora ele vai organizar aqui. Voltar com o baralho. Para a gente poder atender você. Ai que lindas essas cores, né? Para voltar com você aí. E a gente responder as suas perguntas. De volta com o meu querido Eitu Scarfone. Vamos conseguir responder mais algumas perguntas. A Maria dos Anjos Santos Nunes. 2 do 8 de 53. Ela diz o seguinte, que ela não tem sorte no emprego. Nem para arrumar namorado. Ela gosta muito de trabalhar, mas está com um monte de dificuldade. Você, por favor, diga alguma coisa para a Maria dos Anjos Santos Nunes. Vamos ver. 2 do 8 de 53. É, tem uma atmosfera aqui realmente de dificuldade, tá? Mas a carta da lua fala que mudanças estão surgindo para ela no futuro próximo, nos próximos meses. Então em meio a essas mudanças, ela vai ter oportunidade de fazer diferente. Então não fique pensando que não tem sorte, né? Que as coisas não acontecem para você. Senão você arrasta essa energia em meio ao novo que está vindo. Silvia Renata, 13 do 9 de 82. Ela é o seguinte, ela se formou, ela quer saber se ela vai trabalhar num hospital. Ela disse que não conseguiu, não conseguiu trabalho até agora. Mas ela gostaria muito de saber se ela vai conseguir também a vida amorosa com o meu marido, diz ela. Acho que ela é enfermeira, né? Se vai trabalhar na área, né? A pergunta dela. Vamos ver. Olha, eu estou vendo os caminhos abertos para ela, que sim, nos próximos meses é bom ela buscar se infiltrar bastante na área, conversar com pessoas que possam ajudá-la, porque os caminhos estarão abertos aí para o trabalho. No amor, eu estou vendo as coisas em equilíbrio, estabilizadas. É? Uhum. Muito bem. Patrícia Anjos, 7 do 9 de 89. Sobre amor, saúde, estou desempregada, quero saber se eu arrumarei um emprego. E quero também saber sobre gravidez, diz ela aqui na sua pergunta. Vamos ver. Está desempregada. Então, primeiro se surge um trabalho e um arcano aqui para a gravidez. Não, não estou vendo o surgimento de nada de trabalho novo ainda para ela. E também não mostra novidades com relação à gravidez. É importante mais movimento. Tem cartas muito paradas, viu? Mais movimento, lança currículo, se inscreve, fala com pessoas. Movimenta mais para agitar um pouco o cenário. Carta parada é dose. É, reis, cartas em trono, tudo paradinho. Uma torre é carta de dificuldade. Qual que é a torre? Essa daqui. Sempre que sai... Toda parece a sair? É uma carta bem de dificuldade, mostra um cenário caótico, difícil. Saíram cartas também de reis, que são cartas mais paralisadas. Então, vamos mudar e mexer nesse cenário. Agora é do Scarfone. Olha isso. Eu acabo de receber de uma pessoa anônima, não sei quem é. Essas rosas maravilhosas. Gente, eu estou podendo, né? É, tá lindo isso. Paixão. Paixão. E Vênus está no seu signo, hein? Aço do amor, da beleza. Será que o Scarfone vai me ajudar a descobrir quem mandou essas rosas lindas? Vamos nos concentrar nisso agora. Olha, não sei quem mandou. Você que mandou, grande beijo. Amei as rosas. Adorei. São lindas. E ainda veio uma caixa de chocolates, né? Deliciosos. Então, muitíssimo obrigada você que me enviou as rosas. Uma hora eu descubro quem foi. Daí eu conto pra vocês, tá? Edu, acabou o nosso tempo. Acabou. Uma boa semana pra todos. Instagram, gente. Arroba Edu Scarfone. Vou levar minhas rosas pra casa, colocar num vaso. Amanhã... Ah, amanhã tem Léo Fraiman falando sobre a lida... E aí... Avanou... Ah, amanhã tem Léo Fraiman falando sobre a lida... E aí... E aí... E aí... E aí...